Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Lu Lamper e hoje nós vamos fazer essa peça, a pedido da Lienaide, uma seguidora minha também e eu carinhosamente atendi o pedido dela, como sempre eu faço minhas peças com muito carinho e vocês vão aprender a fazer esse aqui, é o kit apagão, vocês estão vendo, é quem coloca as velas e aqui ou o fósforo ou o esquema, ok? Então vamos ao passo a passo. Então gente, para fazer essa peça é muito simples, não é complicado. Vocês vão precisar do molde para cortar duas peças do telhado. Como vocês vão fazer esse molde? Vejam as medidas. Vão pegar um retângulo de 26 por 9,5. Fez o retângulo de 26 por 9,5, dobra, faz de novo que aqui é o retângulo, dobra o meio, marca aqui o meio, marcou o meio, nesse meio, aí vocês marcaram o meio e vão encontrar aqui 13 centímetros, no meio, tá? Daqui para cá tem que ter 13 centímetros, encontrou? Só é riscar e cortar, aqui ó, 11 centímetros e meio, daqui para cá. Aí esse molde aqui já está feito do telhado. Aí vocês vão cortar duas peças, um tecido e uma na manta. Estou usando a manta R1. Eu já até fiz, gente, aqui ó, o quilte do telhadinho, olha como ficou o quilte. Simples e bonito, né? Aí, para o corpo da peça, que é a casinha, né? Vocês vão precisar de dois tecidos desse aqui, que mede 20 de largura. Tem coisa aqui de errado. Espera aí, só um pouquinho. Sim, se vão precisar, não. Tá certo, gente. 20 por 20. Esse aqui, 20 por 20. Uma peça. Aí vão precisar de uma outra peça de 20 por 17. Outra peça dessa aqui. 20 por 17 de altura. Vão precisar de uma tira de 4 centímetros e meio por 20 centímetros de comprimento. Então, são duas peças, essa aqui é só uma. E vão precisar da manta, certo? Para fazer. Fez isso aí, vocês vão unir essa peça. Essa aqui com essa, né? Aí vão juntar duas peças, virar e fazer uma costurinha. Isso é muito simples. Esse desenho aqui, gente, eu fiz na minha máquina, tá? É um opcional, tá? E preguei umas borboletinhas. Por que que eu não faço, gente, com aquelas peças que vêm de madeira, botão? Porque eu gosto de praticidade e durabilidade na peça. Isso aqui, essa peça, você pode colocar ela na máquina de lavar, que não vai ter nenhum problema. Não precisa ter cuidado, esse cuidado todo, né? E se tiver a madeirinha aqui, eu já não posso fazer isso. Se tiver o botão, tem que tomar cuidado também, né? Então, por isso que eu faço isso aqui em tecido. Como é que eu fiz isso aqui? Peguei o tecido que tinha essa borboletinha, usei o termocolante definitivo e fiz essa aplicação. Certo? Então, já preguei também a manta, tá aqui. Agora, pra janelinha. Isso aqui, como é uma casinha, né? Janelinha. Vocês vão pegar um tecido, pra janela, gente, isso aqui. De 16 por 8. Isso é um tamanho padrão, tá? Que é feito nessas casinhas. 16 por 8. Pegou esse 16 por 8, dobra ao meio e coloca uma mantinha. Essa manta, vocês podem ver que eu passeio até aqui. Ah, gente, lembrando uma coisa que eu esqueci de falar. Num telhado, eu usei a R1. Aqui, na parte da casa, né? Que é o corpinho, eu usei aquela manta pra matelacer, tá? Aquela mantinha bem, ó, assim. Certo? Aí, é da janelinha, é a mesma coisa. Aqui, ó, dobrei. Olha aqui onde tá o vinco, né? Tá aqui, ó. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei essa mantinha um pouquinho maior, acima desse vinco. Por quê? Eu vou explicar por quê. Aí, como eu medi aqui o meio, eu coloquei essa parte da janelinha. Tem 5 por 5. É um quadrado. Tá? Esse gatinho, eu peguei o risco da internet. Eu procurei lá no Google. É risco de gatinho. Aí, eu vou em imagem e lá me mostra um monte, né? Eu fui desenhar esse aqui, da internet tirei. E também usei o termocolante definitivo e fiz ele pretinho, né? Coloquei de tecido mesmo. Ficou uma gracinha, ó. Isso aqui já explica como é que nós vamos fazer. Essa aqui é a porta. A porta. Vocês vão cortar um tecido de 26 por 8, tá? Isso aqui também é opcional, gente. Eu que fiz esse quiltezinho aqui, acho que fica mais bonitinho essa porta. Fiz a mesma coisa. Ó. Passei um pouco no quilte, porque depois, quando eu passar a costura, ele vai ficar pra trás. Essa parte não vai ficar aqui. Vai ficar assim. Depois nós vamos dobrar. Observe que eu coloquei só na metade. Um pouquinho acima da metade a manta, né? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Ah. Precisa de uma alça. De 13 de comprimento por 4 de largura. Foi o que eu fiz. Tá aqui. Já até preguei aqui, ó. Pra quando for aplicar ali na casinha. Tá bom? Então, vamos agora fazer isso aqui, ó. Observe isso aqui que eu falei que eu fiz maior. Isso aqui vai ficar pra trás, ó. Aí eu vou fazer uma costura. Aqui, aqui. Deixo uma abertura. Nessa região. Vou dizer pra vocês a abertura que eu vou deixar aqui. Pra desvirar essa peça. Uma abertura de... 5 centímetros. Tá? Pra desvirar essa peça. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos costurar. Daqui do lado, passar uma costurinha. Aqui. Para. Da retrocesso. Aqui começa com retrocesso. Vem. A outra costurinha. Para. Pra desvirar a peça. Vamos já fazer isso na máquina. Aqui a mesma coisa na janelinha. Aqui, ó. Nós vamos passar uma costurinha. Vamos também deixar aqui 5 centímetros. E vamos passar uma costurinha desse lado. E outra aqui. E desvirar a peça. Vamos fazer isso, então? Então, vamos lá. Vamos agora fazer a costura que eu falei pra vocês. Vamos começar pela janelinha. Vem com o pezinho de máquina. Olha essa parte aqui que eu falei pra vocês, ó. Tem que deixar pra baixo, tá? Essa partezinha maior da manta. Eu vou já explicar por que eu deixei ela maior. Vamos lá. Retrocesso no início, né? Retrocesso onde vai ficar a abertura. Assim não, não fazia a pena. Retrocesso no início, né? Então, virei a peça aqui. Aquela abertura que eu deixei, gente. Desvirei a peça, já passei a ferro e posicionei aqui. Olha a posição. Pra posicionar essa porta, você vai medir 2 centímetros. Vai medir 2 centímetros. Aqui. Aí nós vamos pra janela. A janela também. Tá aqui a janelinha. 2 centímetros de cima e 2 centímetros aqui. Então, vai ficar aqui nessa posição. Vamos medir, ver se tá ok. Aqui. 2 centímetros. Um pouquinho mais pra cá. 2 centímetros aqui. E 2 aqui. Isso eu só vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. 2 em cima e 2 do lado. Vou posicionar essa janela. Sempre 2 centímetros. Aí vamos colocar o alfinete. Gente, vocês viram que eu vi na janelinha aqui? Eu fiz o ponto caseado e aqui eu fiz o bordadinho, ó. Pra dar uma impressão de que a janelinha tá com algum desenho, alguma coisa. É, vocês que fazem o que achar melhor, né? A ideia aqui é mostrar como faz esse kit apagão. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer o que? Eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer. Vamos passar uma costura daqui. Essa parte aqui, gente, fica aberta, tá? Aqui é onde vai as velas e aqui é onde vai o isqueiro, tá? O fósforo. Aí vocês e quem sabem. Aí nós vamos passar uma costura rente. Aqui, ó. Mais ou menos meio centímetro, né? De distância. Em toda essa volta aqui. Retrocesso aqui e retrocesso aqui. Certo? Mas antes, gente, que eu esqueci. Vou passar uma costurinha aqui, um pezinho de máquina. Não, não vou passar essa costura no pezinho de máquina, né? Fica tipo um bolso. Vamos fazer só isso mesmo. Vamos fazer a costura aqui. Assim, 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 tá? E aqui é a mesma coisa. Gente, vamos pra máquina agora. Então, vamos começar. Retrocesso no início e no final. Lembrando que essa parte de cima fica aberta, gente. Vamos lá. Agora, vamos fazer a janelinha. É a porta. Isso aqui é a janela. Vamos agora pregar, fazer a costurinha na porta. A mesma coisa. Pronto, gente. Vamos agora tirar esses alfidentes. Olha, gente, como ficou. Aqui vai as velhas e aqui isqueiro ou fósforo, certo? Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos juntar aqui. Vocês estão vendo, né? E vamos alfinetar. Vamos alfinetar. Pronto, vamos alfinetar. Pronto, vamos alfinetar. Agora, eu vou passar uma costura. Aqui, eu vou deixar mais ou menos... Não, desculpa. Aqui, eu não vou deixar... Eu não vou costurar aqui em cima. Eu vou só... Essa parte que eu não vou costurar, gente, observe aqui. É a parte de cima, ó. Tá? Então, eu vou costurar daqui, ó. Daqui, aqui e aqui. E aqui em cima fica aberto. Certo? Então, deixa eu fazer isso agora. Uma costura, gente, em toda a volta, apeseu de máquina. Pesei em toda a volta, menos a parte de cima, né? Que eu falei. Concluí, gente. Dá um cortezinho aqui. Outro aqui. Dá uma acertadinha pra ficar... Aqui do lado. Tá bem. Tá bem. Ficou assim, agora vamos desvirar essa peça, vamos desvirar, só lembrando, não esqueçam de compartilhar meus vídeos, curtir meus vídeos, visitar minha página, falar do meu trabalho com as suas amigas, compartilhem gente, compartilhar não custa nada, só é clicar em compartilhar, custa fazer isso aqui que eu estou fazendo para vocês, isso sim dá muito trabalho, tem um custo alto, fazer isso, aqui eu não sou patrocinada ainda, né, então tudo aqui eu compro, tá? Então, olha como ficou, ficou assim, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Passar uma costurinha, pezinho de máquina, aqui em toda a volta, tá? Isso aí todo mundo sabe fazer, eu vou fazer, depois eu vou mostrar. Agora, esse aqui, que é o telhadinho, né? Gente, eu queria só reforçar a questão do molde, reforçar, que eu acho que eu não expliquei direitinho naquela hora que eu expliquei. Vocês vão cortar o retângulo de 26, o retângulo, eu sei o que é o retângulo, de 26 por 9,5. Pegou esse retângulo, né, dobra ao meio, aqui, dobra ao meio, ó, tá aqui o meio, aqui, dobra ao meio e mede, daqui pra cá, 6 centímetros e meio. Deixa eu só mostrar pra vocês. Aí, mede, daqui do meio pra cá, 6 centímetros e meio. Então, mediu 6 centímetros e meio, o papel vai tá dobrado, né, pro molde. Só é fazer um risco, daqui pra cá, pronto, o telhado já tá pronto, certo? Então, não lembra, dobrou, né, de dobra pra cá, 6,5 e pega uma régua, risca, daqui pra cá, o telhado tá pronto. Certo? Só pra reforçar, que eu achei que eu não expliquei muito bem naquela hora. Então, agora vamos ver o telhado, né? Já estamos concluindo a peça. Encontra o meio, dá um pique aqui, ó. Posiciona a alça. Tô colocando isso aqui, gente, mas é só pra segurar mesmo, pra ter certeza aqui. Aí, coloca direito com direito. Vai passar uma costura Em toda a volta. Mede daqui pra cá, 2,5 centímetros e meio, daqui pra cá, 2,5 centímetros e meio. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Mede daqui pra cá, Da ponta pra cá, 2,5 centímetros e meio. Certo? Aí, marca. Daqui pra cá, 2,5 centímetros e meio. Aí, marca. Aí, daqui desse 2,5 centímetros e meio, o pezinho de máquina. Retrocesso e vai. Vem aqui, aqui e retrocesso. Nós vamos desvirar por aqui. Tá? Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Então, meninas, olha o que eu fiz aqui no corpinho. Passei uma costura em toda a volta. Deixei esse aqui, né? Ficou abertinho, desvirei por aqui e também passei uma costurinha. Uma costurinha assim, tipo uma alinhada aqui, ó. Observe que eu troquei a linha, né? Agora eu tô fazendo com linha bege. Aqui, ó. Passei uma costurinha aqui, o pezinho de máquina em toda a volta. E aqui eu, com a radinha desvirada, só passei uma costurinha pra prender as duas peças, ó. Aí, o que eu fiz? Já marquei o meio aqui, ó. Aqui. Deu um cortezinho aqui, ó. Marquei o meio. O telhado foi a mesma coisa, né? Fiz toda a costura, comecei daqui, ó. Da marcação nos 2 centímetros, com retrocesso, fiz e desvirei. Agora, já encontrei o meio também, tá aqui, ó. Inclusive, esse meio, vocês podem encontrar, já marcar, antes de passar a costura na peça. Fica melhor. Então, agora, o que nós vamos fazer? Observe aqui, faz essa abertura. Nós vamos pegar, olha, esse meio, que eu marquei aqui, com esse meio do telhado. Vamos juntar aqui. Vocês estão vendo, né? Vamos juntar. Vamos colocar o alfinete. Colocar o alfinete pra ficar bem certinha a costura. Alfinete aqui. Aqui. Agora, vamos passar uma costura aqui por dentro, de ponta a ponta. Aqui. Daqui pra cá. Uma costura, tá? Pra juntar essas duas peças. Vamos lá? Vamos, então, passar essa costura. Pezinho de máquina, gente. Gente, não precisa prender até a ponta, tá? Passa mais ou menos daqui, ó. Depois eu explico pra vocês, entendeu? Não precisa, sabe? É meio difícil passar bem daqui, prendendo isso aqui, dentro disso. Começa assim, mais ou menos, um centímetro, prendendo, tá? Um centímetro. Vamos lá. Pezinho de máquina. Passamos, pezinho de máquina. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar os alfinetes. A gente observa que é uma peça bem fácil de fazer. Tem que ter um capricho, né? Pra ela ficar bem bonitinha. Olha aí. Prendi o telhado, né? Aqui, ó. Olha que bonitinha que ficou. Agora, vamos fazer isso aqui. Coloque isso aqui pra dentro. Aqui também, ó. Tem essa... E vamos fazer isso aqui. Passar uma costura em cima agora. Olha aí. Gente, nesse caso aqui, eu não gosto muito de colocar o alfinete, não, tá? Eu faço um alinhavo mesmo. Pego uma agulha e vou fazer o alinhavo. Porque aí eu vou, olha, colocando essa parte de trás, bem em cima dessa costura aqui, ó. Que é pra quando eu fizer, vou fazer essa costura aqui, né? Tá tudo direitinho, ok? Então, deixa eu fazer esse alinhavo. Vamos fazer juntas aqui. Vamos lá. Vamos virando aqui, né? Como se fosse o pézinho de máquina, essa parte aqui pra dentro. Vamos ajeitar primeiro aqui, bem certinho. Aqui, ó. Aqui. E vamos fazer aqui um alinhavo. Eu acho, gente, nesse caso, o alinhavo fica mais bonitinho, sabe? Define mais a peça. Mas você, gente, faz da melhor maneira que vocês acharem, né? Se tiver dificuldade, assim, eu acho que a gente consegue ver ficar melhor, fazer melhor. Claro, se você vai colocar o alfinete, é mais fácil, né? Assim, porque o alfinete é rápido, né? Ali é, mas demora um pouco mais. Agora vamos pra máquina. Vamos passar uma costura. Aqui vai ser um pezinho de máquina. E nessa região aqui vai ser rente, pra segurar a abertura. Vamos lá? Aqui eu falei que vai ser um pezinho de máquina, né? Daqui, aqui, até aqui. Agora, quando vai aqui, eu vou fechar com uma rente, que é pra fechar essa abertura. Vamos lá. Gente, olha o que eu falei pra vocês. Como com alinhavo, fica bem bonitinha a costura. Porque atrás, você, quando faz a costura na parte da frente, você não tá vendo o que tá acontecendo atrás. Mas como você já aprendeu com alinhavo, você sabe como é que vai ficar. Vou já mostrar pra vocês. Deixa eu só tirar aqui o alinhavo. Se coloca o alfinete, certamente não vai ficar tão bom. Olha o que eu falei pra vocês, gente. Olha como ficou a costura atrás. Essa costura aqui, eu tô costurando pela parte da frente, eu não tô vendo. Mas olha só com alinhavo como é que ela fica. Bem certinho. Olha a parte da frente. Lembrando que aqui, ó, quando eu posiciono essa portinha, aqui, ó, fica a gente ao gramadinho, né? Isso aqui a gente simula um gramado, né? Aqui, entendeu? O jardim. Então, essa peça já está pronta. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar as velas, né? E eu coloco aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu colocar. Então, meninas. Aqui o kit apagando, pronto. Gente, o que vocês acharam desse kit? Ficou lindo, né, gente? Olha, essa vela que eu tô usando é uma vela bem grande, viu? Eu coloquei aqui, ó. Aqui o isqueiro, pode ser o fósforo. Olha só a peça, como é que ficou, gente. Ficou maravilhosa, né? E, Enaide, aqui é a peça que você pediu, kit apagando. Espero que você goste, espero que todas gostem, né? Foi a ideia da Enaide que pediu pra mim fazer essa peça. E eu, como sempre, né, gente, faço com muito carinho, né? Deixa eu falar pra vocês. Essa foi a primeira peça que eu fiz. Eu digo a primeira peça, sim, porque eu fiz uma primeira pra mim. Aí eu fiz essa aqui igualzinha a que eu fiz pra mim. Eu tenho sempre que fazer uma, né, gente, pra ver se vai ficar ok. Então, olha atrás o acabamento dessa peça. Olha que perfeição que ficou. Não faz vergonha, né, gente? Pra dar até um presente, né, gente? Tem gente que adora ganhar presente de coisa de casa, né? Olha, e é uma peça muito útil, né? Olha, tá aí assim. Então, gente, gostaram do vídeo? Compartilhem meus vídeos. Curtam meu vídeo, deixem seu joinha lá. Visitem minha página. Comentem meus vídeos. Ok, gente? Lembrando que esse aqui não vai ter molde, tá? Eu ensinei como fazer o molde desse aqui e dei todas as medidas, ok? Tá? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto